Música Localizada na cidade de Einbeck, na Alemanha, a Einbecker Brauhaus ficou famosa por produzir as cervejas do estilo bock. A Bierwein traz ao Brasil duas versões da Einbecker, a Urbock Clara, a Hell, e a Urbock Escura, a Dunkel, ambas do tipo Lager, com 6,5% de álcool. A versão Clara, da Einbecker, é dourada, cristalina, tem boa presença de lúpulo, longo final amargo e é muito refrescante. Já a Escura, é produzida com maltes tostados, tem paladar doce e amargo e sutis notas frutadas no seu final. Apesar de cervejas alcoólicas, ambas têm auto-drinkability, podem ser bebidas em todas as ocasiões. Música